Mas o opressão, e aí papai, Razi gravando tudo, bora, Igor Sanfim E a fama alisal do sonho, e vamo dançar pro Robbini E o véi chegou, papai, voz em Sábio do Pizeiro Raja DJ Guga, MC Luiz Torão Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que para Fica cinco minutinhos com o celular dela que para Ele falou que é o tal e disse que é o cara Mas não sabe que de noite ele vai levar É Gaia, tá ligado que o corno é o tu a desconfiar Só abre o WhatsApp e ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Vai chifrar, 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 chifrar É que ela já tá decidida, falou que vai se fingar E já disse pra todo mundo que ele vai se lascar Segura o peso da cabeça que a Gaia vai vadiar Segura o peso da cabeça que a Gaia vai vadiar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se fingar E vai chifrar, 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 chifrar E vai chifrar, 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 chifrar Rasga o Daniel Pé de Gão, bora a rua E aí, topa a pinta E agora malizando o som, papai DP do Paredão, bora João BH Rasga aí, papai Tá apaixonado E babaca Tá apaixonado E babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que fala Fica cinco minutinhos com o celular dela que fala Ele falou que é o tal e disse que é o cara Mas não sabe que de noite ele vai levar É Gaia, tá ligado que o Cornel é o do a desconfiar Só abriu o WhatsApp e ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar É que ela já tá decidida Falou que vai se vingar E já disse pra todo mundo Que ele vai se lascar Segura o peso na cabeça Que a Gaia vai vadiar Segura o peso na cabeça Que a Gaia vai vadiar Ela cansou de ser enganada E agora vai enganar O namorado traiu Agora ela vai se vingar E vai chifrar Resga, vai babaca Chifrar, chifrar, chifrar E vai chifrar Chifrar, chifrar, chifrar Chifrar, chifrar, chifrar E vai chifrar R$ 5,00, R$ 7,00, R$ 7,00, R$ 7,00 Tchau A CIDADE NO BRASIL